A comunidade já recebeu outras melhorias da prefeitura no ano passado, como algumas escadarias, e agora recebe essa melhoria que é a iluminação em LED. Você vê que a comunidade está na rua, a criançada aqui na praça, senhores e senhoras batendo papo na porta de casa. Isso é muito importante, porque com a cidade que tem uma praça organizada como essa, que tenha uma iluminação de qualidade, como é o caso agora do Baulão, as pessoas tendem a ficar mais tempo nas ruas, até porque se sentem mais seguras, e isso é importante para uma cidade, ainda mais uma cidade como Maceió. Então nós estamos voltando nossos investimentos para as regiões mais periféricas. Investimos essa semana, fechamos aqui a iluminação do Baulão, que para quem não conhece é uma comunidade que fica aqui no Farol, aqui no Baulão. Chegamos com LED também no Moacir Andrade e no Frei Damião, lá no Benito Bentes, comunidades também carentes que recebem essa melhoria, que é toda ela realizada com recurso próprio. Mais uma obra do Lumina Maceió, que a gente está entregando hoje. O prefeito está vindo fazer a visita dessa grande obra, uma obra com 39 luminárias de LED, 131 mil reais, investidos todos da COZIP, trazendo mais segurança e mais lese para a população que mora aqui no Baulão. A solicitação nossa já há muito tempo sobre essa LED, né? Que a gente é muito invejável por aí, que a gente via muitos e ficava invejável. E a gente conseguiu trazer para cá, graças ao prefeito, né? A gente trouxe para cá com o Fred, o superintendente, com o nosso secretário também, Bibera, que está sempre abraçando aqui a comunidade.